Como pedir a tomografia? Vamos botar que é um retratamento no dente 26. Tomografia computadorizada com Nibim do elemento 26. Observação, tomógrafo precisa ter o FOV pequeno. O que é isso? O FOV pequeno, quanto menor o FOV, mais definição eu vou ter. Qual é o tomógrafo hoje com a melhor definição? É o prexium. Então vocês vão procurar nas regiões de vocês, laboratórios que tenham prexium. Terceira coisa, o dente em questão. Vamos supor, pessoal, que tem lesão em tudo quanto é raiz. Na MV, na VV e na P. Aí eu vou botar no P. Por favor, observar o nível de obturação do canal palatino. Possível ver se o nível de obturação está bem obturado, se está a quantos milímetros, a quem, da saída do forame apical desse canal palatino. Aí vamos supor que, junto com essas três lesões, tem uma lesão que caminha no sentido longitudinal da raiz. E nisso gira trinca ou fratura. Tem profundidade de sondagem. Aí eu vou botar lá. Observar também na raiz meso vestibular a possível presença de trinca barra fratura, como sugerido no raio-x perapical inicial. Isso, pessoal, quer dizer o quê? Que eu estou dando todas as informações que eu tenho como clínico para o radiologista procurar. Conseguiram entender?